Oi. Fala, Wills. 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 Tio Wills. Wills. Você está indo aonde? Fala, no shopping. No shopping. Eita. Segura. Segura. Segura, Piano. Dá um sorriso, Patião. Eita, que sorriso lindo. Beijo. Manda beijo. Faz coração. Ai, que coração lindo, meu Deus. Cadê? É, do neném. Cadê o neném? Achou o neném. Achou. E o tio? Cadê o tio? Segura, segura. Segura, Piano. Segura. Você não vai segurar da mão. Oi. O que foi? É o neném? É o neném? Neném. Quem é? Isso. 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 Quantos anos você vai fazer? Dois. Dois anos? Vamos contar? Vamos contar? Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Sete. Dez. Oito. Oito. Nove. Dez. Dez. De novo? Dez. Um. Dois. Três. Três. Quatro. Pup, 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 pup. Ai. Segura, velho.